Letícia está desesperada. Desde segunda-feira não tem notícias do marido com quem está junto há oito anos. Tudo quanto for notícia que aparece, a gente vai atrás. Já fiz boletim de ocorrência, todos os dias eu ligo no IML, todos os dias eu ligo em todos os hospitais e falo, ah, entrou um rapaz desconhecido, a gente vai atrás, a gente está procurando. Diego Souza Gomes tem 30 anos. Ele saiu de casa no Jardim Vila Boa, usando calça jeans e camisa preta de uma banda de rock. Diego foi visto pela mulher pela última vez aqui no Terminal das Bandeiras, na região sudoeste da capital. Os dois vieram até aqui para pegar o ônibus para trabalhar. Ela entrou em um coletivo e Diego em outro. Só que a notícia que Letícia teve é de que ele nunca chegou até o trabalho. Em determinado momento, Diego começou a mandar mensagens para a mulher, dizendo que estava cansado, que não voltaria para casa. Letícia até agora não sabe o que aconteceu. Na sexta-feira ele chegou do serviço meio triste, de sexta para sábado ele não dormiu, de sábado para domingo ele dormiu porque eu dei um remédio para ele e de domingo para segunda ele também não dormiu direito. Aí na madrugada ele chegou a pedir para me levar ele para o hospital. Só que como eu não tinha energia, eu não sabia que o Cais de Águia América já tinha mudado para o Ciamese, aí teria que chamar um Uber. Eu falei para ele, o Uber não vai vir na hora 10 porque vai pensar que é assalto. Vamos deixar para a gente ir de manhã? Aí ele levantou de manhã cedo, primeiro que eu falei, você quer ir no hospital? Ele não, eu estou bem. Aí ele saiu para trabalhar. A gente saiu junto para trabalhar, eu, ele e minha filha. O celular de Diego está desligado. A mãe dele acredita que o rapaz pode ter tido uma crise depressiva. Ele já apresentou um quadro de depressão há uns 10 anos atrás, assim, que ele perdeu os avós, que ele era muito apegado com eles, foi criado por eles, né? Então, assim, foi uma fase difícil, eu procurei levar no psicólogo, procurei fazer um acompanhamento com ele, só que ele não quis, e como ele já estava de maior, eu não podia muito obrigar ele.